Fala família, mais um Sepulveda Responde e a pergunta é do Miguel Moreno Cabral. Boa noite Chico, prazer, meu nome é Miguel, tenho 28 anos, 1,69m de altura e 90kg. Sou fã dos seus vídeos polêmicos, e aqui dá uma risada. Minha dúvida é a seguinte, atualmente moro em Santos, São Paulo, e sou proprietário de uma Cross S150, ano 2015. Único dono desde então, e a mesma está com 92.000km rodados, massa, cara. Não tenho nada do que reclamar da moto, exceto pela oxidação dos raros. É, isso é coisa do picolé de chuchu. Tudo que você puder imaginar, ela já enfrentou sem reclamar. Viagem, off-road, trabalho, até o mochilão de 6.000km em 20 dias que eu fiz com ela. Enfim, ela tem muita história. Mas como toda história tem um fim, chegou o fim da Crosser na minha vida, e desejo trocar de moto ano que vem. Deveria ser esse ano, mas preferi prorrogar devido a crise da pandemia. Fez muito bem, Miguel. Não é o momento de fazer troca agora. O que procuro é uma moto versátil, até 25.000, que eu possa ir pro trabalho de segunda a sexta, e viajar a final de semana com a patroa. Ou seja, ele quer garupa, tá pessoal? Uma moto pra garupa também. Priorizo que seja moto zero quilômetro, pois não confio no proprietário anterior, devido a algumas más experiências que tive. Mas é só uma questão. Também priorizo o motor forte, pois já são 5 anos com 150 cilindradas. Cansei do devagar e sempre. Gostei. Valeu, Miguel. Adorei essa. É o que eu sempre falo aqui com a Lander, né? Depois de muitas e muitas e muitas pesquisas, cheguei a um resultado final de Lander ABS, XRE 2020 e XRE 2020. Já fiz orçamento com preço de revisões de todos esses modelos, MT-03, Z400, Imarea, KTM, Duke 390, Versys 300, G310GS, etc. Desconsiderei a maioria por ter um preço de revisões muito exorbitante. Por fim, cheguei a dúvida final de Lander ou XRE. Mas com toda a sinceridade, não confio no motor da XRE. E planejo casar com a moto, assim como fiz com a Crosser. Será que ano que vem o mercado traz uma terceira opção de Moto Trail? Ou qual a melhor opção pra hoje? Abraço, Miguel Moreno Cabral. Miguel, adorei. Adorei seu e-mail. Adorei de verdade. Mas vamos lá. Eu vou fazer... vou te dar algumas opções e vou contestar algumas outras. Ou alguma aqui. Você sabe o que eu penso em relação... vamos começar pela XRE 300 2020. Não vejo problema algum, tá? Com a... assim, de você ter uma XRE 2020. Não vejo problema. A moto é confiável, tá? É uma moto confiável. Só que ela não é uma moto durável. Essa é a diferença. É uma moto que requer mais atenções também. Atenção. E aí, essa questão da trinca de cabeçote não tem mais desde 2016. Não se preocupe. Inclusive, de todas essas, das duas que você citou, A XRE é a moto com o conjunto mais interessante. Porque ela tem melhor cavalaria, melhor torque e mais conforto. Além de ser full LED, tem um painel mais interessante. Um acabamento melhor do que a Lander. A Lander, eu acho mais bonita, tá? Eu acho mais bonita, mas ela... E aí, cara? A gente vê as questões do picolé de chuchu. Ele faz uma moto semi-boa. O que é a Lander? A Lander é uma moto que é... Ela tem um motor durável. Tem um design bonito. Mas ela tem um acabamento que ela não é tão boa quanto da Honda. Quanto da XRE 300. Por que eu tô falando isso? Porque a Lander, ela enferruja. Todas as motos do picolé de chuchu enferrujam. Todas. Pra você ter ideia, a Lander é a balança de aço. É de ferro, né? É de aço, na realidade. Enfim. Enferruja. As rodas também são de aço. Enferrujam. Os raios enferrujam. Enquanto a XRE, a Honda colocou alumínio. A balança é de alumínio. Os aros são de alumínio. Então é uma moto que tem um acabamento superior. Então você vai ter menos dor de cabeça nessas coisas. Mas, em contrapartida, a XRE, o motor, tem que fazer pastilhamento das válvulas a cada 20 mil quilômetros. E esse é o ponto que me faz desistir de uma XRE. E é somente esse ponto. Por quê? Porque é uma moto que requer muita atenção. Se você passar desse período de pastilhamento, a moto começa a fazer barulho, começa a perder rendimento. E pode agravar um problema. Então você tem que fazer esse pastilhamento. Então eu fico imaginando. Poxa, é uma moto que requer muita manutenção. E manutenção é gasto. Então já que você é o cara da ponta do lápis, que não gosta de gastar muito dinheiro e gastar dinheiro à toa, A XRE seria ideal para você e para a sua noiva, esposa, enfim, para a sua garupa. Porque é uma moto muito confortável. Mas muito confortável mesmo. E é muito mais confortável do que é uma Lander. E ela iria lhe entregar potência, cavalaria e conforto. Mas com um motor que, não vou dizer que não é confiável mais, não era. Mas assim, é um motor menos durável. É um motor que requer mais atenção e mais manutenção. E manutenção é dinheiro. E aí no caso da Lander, o que você ganha em relação à XRE, você perde em outras coisas. Por quê? A Lander, você não vai ter tanta dor de cabeça com o motor. Porque é um motor que passa aí dos 100 mil fácil, chega a 200 mil. Se você fizer todas as manutenções preventivas, trocar o óleo direitinho, fizer a manutenção certa, no tempo certo. Passa aí, chega a 200 mil. Fácil. É moto para casar, como você falou. Só que a atenção que você não teria com a XRE, você vai ter que ter com a Lander, que é a atenção de ferrugem. Ferrugem no quadro, ferrugem nas rodas, ferrugem na balança. E aí você pode até dizer assim, mas a minha cidade não é cidade litorânea. Não importa. Enferruja. Enferruja e enferruja mesmo. Além de ser uma moto que requer mais cuidados externos da questão da ferrugem. Isso é um ponto negativo? É um ponto negativo. É uma questão muito chata. E outra coisa. A Lander é aquela coisa devagar e sempre. O que você enfrentou com a Crosser, eu vou dizer, quando você tiver com sua garupa, vai ser devagar e sempre. Uma coisa que eu não diria em relação à XRE, porque realmente ela tem uma potência maior. E ela atende muito melhor com garupa em uma viagem. Então, cara, pondere. Faça as contas. E aí eu te digo, já que você vai comprar uma moto zero, faça a conta das revisões com preço fixo da Yamaha. E faça a conta, que eu acho que também tem preço, tem um preço, que eu acho que é mais ou menos um preço fixo. Dá pra você fazer um cálculo com a Honda. Então, coloca na ponta do lápis uma previsão aí de três anos. Ou seja, a garantia das motos. Eu não sei se a Honda são três ou quatro anos. Enfim, corrija aí se eu estiver errado. Então, eu vou pedir que você faça uma planilha, sei lá, faz uma conta no papel e faz um planejamento de três anos com essas motos. Hoje é um planejamento até convencional quando você compra um carro, pra você ter uma ideia de qual é o seu gasto no ano e no período de três anos. Então, faça uma conta básica aí de quanto é que você vai gastar no Allander, nas revisões em um ano, nas revisões em garantia. E faz uma conta de quanto é que você vai gastar numa XRE, nas revisões em garantia, no período de um ano. Outro ponto negativo da XRE que eu esqueci, e que é um dos principais. Valor de seguro e o perigo, porque é uma das motos mais roubadas do Brasil. Então, perigoso mesmo, porque é uma moto que tem um seguro alto e é visada. Então, é uma coisa também pra se pensar. Agora, não pense que a Lander também não é visada, não. A Lander é visada, sim. Mas a XRE é muito mais roubada. Então, coloca na ponta do lápis. Mas deixa eu te fazer uma última sugestão. Eu acho que vale muito a pena você avaliar a possibilidade de pegar uma Versys X300. Por mais que você ache cara a manutenção, ela vai te dar muito conforto pra viagem. Principalmente pra garupa. Eu fiz um vídeo com meu amigo e irmão Julinho. E aí, foi uma hora de aula. O Julio explicando todos os detalhes, pontos positivos e negativos de uma Versys. Ele fez uma viagem de São Paulo, de Campinas até aqui em Salvador. E deu mais de 4 mil quilômetros de viagem. E ele fez muitos elogios à moto. E ele passou muitos conceitos da moto. Que vale a pena você assistir esse vídeo. Que tá aqui no canal. E cara, você perde muito com a Versys. Porque é uma moto que faz aí 22, 23 quilômetros por litro. Mas você ganha muito quando você tá com garupa. E como você vai usar essa moto com garupa. Você vai ter mais segurança. Lembrando que é uma moto que tem ABS nos dois canais. Enquanto a Lander. Que provavelmente você vai pensar em ter. Ela só tem ABS num canal. Que é na roda dianteira. A Versys você vai ter ABS nas duas rodas. A Versys você vai ter 39 cavalos. Você vai ter mais conforto. Você vai ter um design melhor. Uma aerodinâmica melhor. Mais conforto pra viagem. Muito mais conforto pra viagem. Segurança nas ultrapassagens. E você não vai ter aquela coisa do devagar. E sempre que uma Lander vai te oferecer. Então. E outra coisa. De todas essas a Versys. Acho que vai ter o seguro mais em conta. Faça a cotação com a BNP. Tá aqui na descrição do vídeo. O contato da BNP Seguros. E pra você. Quem é inscrito aqui do canal. Tem desconto. Então faça a cotação Miguel. Veja se vale a pena. Você coloca todas essas três aí na ponta do lápis. Eu acho que você vai descartar a XRE. Mas pense na Versys. Aí você vai dizer. Poxa. Mas as revisões a cada três mil. Cara. E é um tiro. Cara. É muito caro. Kawasaki é muito caro. Mas às vezes. Vale mais a pena. Pelo fato de você estar sempre com garupa. Pelo fato de você ter uma segurança maior na rodovia. De ultrapassagem. Cara. A Versys X300. Ela tem trinta e nove cavalos. Ela vai te dar o mesmo conforto. E te digo. Tem moto. Às vezes. Que o cara quer pegar uma moto de 600 cilindrais. Eu digo. Cara. Não precisa. Vai de Versys. Eu estou indicando muito a Versys. Para pessoas que querem pegar uma moto 600 usada. Eu digo. Não. Pega uma Versys zero. Cara. Que você vai ter o mesmo conforto. A mesma qualidade de moto. E uma moto zero. Então. Avalie isso Miguel. Pense nisso. E. Também. Leia os comentários da galera. Galera. Deixa aqui o comentário de vocês. Sugiram motos aí. Para o Miguel. Lembrando que ele quer moto zero. Não adianta pedir moto. Dar sugestão de moto usada. Ele quer moto zero. Então. Deixa aqui a sugestão de vocês. Miguel. Leia as sugestões da galera. Espero ter ajudado. Tá bom. Pessoal. Se eu te ajudei em algum momento. Do. Da minha trajetória aqui do YouTube. Seja membro aqui do canal. Me ajude. Tá. Então. Eu peço. Clica aqui nesse botão. Para você entender como é que é. Quanto é que custa. E você vai me ajudar. Vai me ajudar bastante. E. Me siga lá no Instagram. Promoções dos meus patrocinadores. Todos os dias. Arroba Chico Sepúlveda. Tá bom. E participe das rifas do canal. Tem a rifa da CB400 1981. Tá lá. Eu não vou colocar nenhuma outra moto. Até a gente terminar essa rifa. Tá bom. Um beijo para vocês. E até amanhã. Tchau. Tchau. Obrigado.